Quando eu pego a viola, vem logo a respiração Meus olhos logo choram, por lembrar do meu sertão Do canto do sabiá, do bentivíduo corrupião Da velha casa de palha, do banhão, do mangueirão Eu vou sair deste lugar, eu vou voltar do meu sertão Eu vou sair deste lugar, eu vou voltar do meu sertão Eu vou sair deste lugar, eu vou voltar do meu sertão Eu vou sair deste lugar, eu vou voltar do meu sertão